Chegamos no fim do ano. Tempo de festa, tempo de comemoração, tempo de relembrar um pouco o que aconteceu em 2023. Foi um ano tão intenso e aqui a gente não podia fazer diferente. Eu tô aqui com o Carlos Portugal Gouveia, sócio-fundador do PG Law. Meu nome é João Paulo, advogado associado do PG Law. E essa é a retrospectiva do PG On Air. E um momento de retrospectiva, Carlos. Acho que a gente não poderia deixar de começar com os favoritos pessoais. Então, queria saber. A gente teve aí uma mudança no ano. A gente veio do nosso antigo PG Talks pro PG On Air, um projeto um pouco maior, um pouco mais ambicioso. Mudamos de cenário e tivemos muitos assuntos que a gente discutiu durante o ano. Mas antes da gente entrar um pouco, eu queria saber dos seus episódios. Qual que você mais gostou? Como é que você achou que foi esse ano pra gente? Olha, o que eu mais gostei foi o que eu fiquei mais surpreso com o sucesso que eles fizeram, né? Porque vocês que trabalham comigo ou que me conhecem sabem que eu gosto muito de Direito de Família. Mas não é todo mundo que gosta de Direito de Família. Mas os episódios que a gente fez de Direito de Família foram um sucesso total, né? Sobre sucessão hereditária, sobre contrato de namoro. Eu até queria saber você, o que você acha que fez tanto sucesso esses episódios? Tenho aí minhas opiniões. Não, brincadeira. Eu acho que a Priscila e o Sérgio foram um espetáculo na apresentação. Elas falaram muito bem sobre o tema. Mas eu acho que é um tema que toca um pouco todo mundo, né? Relacionamentos. Quem nunca teve problema de relacionamentos? Quem nunca pensou em dar aquele passo a mais? Juntar as esculpas de dedo. Exatamente. Larga, comprar bicicleta. E eu acho que nesse momento o Direito aparece, né? Porque não tem como a gente fugir de alguns compromissos que não vão estar revestidos dessa formalidade jurídica. Então pensar num contrato de namoro, pensar num casamento, até num divórcio, no pior dos casos, eu acho que talvez seja por isso que atraiu tanto a atenção do pessoal. De fato, a gente fez bastante contrato de namoro esse ano. Fizemos. Foi um bombô no mundo jurídico. Mas uma outra coisa que bombou, e aí já falando dos meus preferidos, eu acho que foi o Real Digital, já mudando de tema. É um tema que eu estudo. Agora o Drex, né? Que o Banco Central teve esse nome. E foi um dos nossos episódios também bem escutados no ano. Eu acho que muito por conta do timing, né? A gente, junto com o lançamento do piloto, a gente procurou estudar, a gente procurou se informar a respeito. E o piloto, para quem não sabe, o piloto do Real Digital que está sendo tocado pelo Banco Central para desenvolver a moeda digital do Brasil, que é o Drex, né? Que é mais que uma moeda, né? É uma estrutura que envolve tokenização, envolve essas compras de depósitos tokenizados. Então, acho que a gente fez um especial sobre isso com bastante especialistas e a gente conseguiu explicar um pouquinho quando surgiu aquela pergunta. O que é o Drex? Acho que a gente já tinha se resguardado um pouco para trazer para as pessoas essas informações. É, e a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo que falar dos temas que estão sendo discutidos nos jornais, que estão quentes, assim, na mídia, acaba fazendo com que mais pessoas se aproximem dos nossos debates. Mas aquela coisa, né? A gente não fica só procurando os hits, né? A gente também, na verdade, a gente fala de coisas que a gente estuda, né? No seu caso, você gosta porque é o tema do seu doutorado. Então, que bom que você gosta, né? Então, falando dos temas que a gente gosta, porque a gente gosta com total conflito de interesse, um dos que eu mais gostei de fazer foram os que eu fiz com o Gustavo sobre a COP28, né? Ele está lá, né? Tipo, não voltou ainda, deve chegar amanhã. E é bom ele chegar, porque amanhã é a banca dele, então é bom que ele esteja aqui. Mas eu achei interessante, porque a gente falou, a gente gravou eles antes da COP, e acho que foi bastante interessante, porque durante a COP, e essa COP em particular, eu acho que ela trouxe um grande amadurecimento. Então, antigamente, as pessoas tinham muitas críticas, por exemplo, à COP, que eram críticas que, a meu ver, não eram muito bem fundadas, né? Críticas do tipo, ah, que é uma conferência que fica se repetindo todo ano, por que precisa tanta conferência, né? Mas sabendo dos desafios que a gente está vivendo, acho que ficou bastante claro. E no caso do Brasil, foi bem curioso, né? Porque as ondas de calor chegaram justamente com a discussão da COP, então acabou sendo também um dos episódios mais vistos no ano. Um ano que a gente sentiu muito, né? As mudanças climáticas. Eu acho que discutir sobre isso foi essencial, estava no momento certo, e quando a gente trouxe esse episódio. E a próxima COP vai ser no Brasil, né? Então, eu acho que isso, em Belém do Pará, eu acho que isso trouxe bastante. É, vamos nos preparar agora. Quem sabe quando a gente chegar lá, a gente vai fazer uma cobertura, né? Imagina. Vai ser legal. Um episódio também que foi, na verdade, bem engraçado, não para quem está ouvindo, mas para a gente, foi o sobre direito de marca, né? Sim. Porque foi um episódio que, no meio da gravação, a gente lembrou que a gente não tinha gravado, não tinha registrado a marca do PG One Air, né? E aí, para a gente também foi um ano importante, porque a gente justamente fez essa transição, né? Do PG Tox para o PG One Air, justamente marcando também essa ideia de que agora a gente quer focar em ser mais multiplataforma, né? Seguir um pouquinho a linha aí de alguns dos nossos clientes, focar bastante no vídeo. A gente acabou tendo um retorno bastante expressivo disso, né? A gente começou não só a focar tanto nas plataformas de áudio, mas também nas plataformas de vídeo, principalmente no Instagram, a gente viu que deu um retorno bastante significativo, né? Mas é uma coisa boa, porque a gente sabe que os nossos clientes querem muito saber sobre direito de marca, né? Principalmente as que são startups, a gente viu que a gente também, né? Também tem que... Mas deu para consertar em tempo. Mas deu retorno e deu trabalho, né? Foram mais de 600 minutos criados, a gente envolveu bastante gente da equipe, chamou bastante convidado, a gente mudou de cenário, os nossos episódios estão com muitas visualizações, estão todos disponíveis nas melhores plataformas de áudio no YouTube para as pessoas acessarem. Então, realmente, os temas que começaram a vir de forma orgânica, como você falou, foram atraindo atenção e acabou que foram temas que as pessoas se interessaram. E acho que a gente está hoje fazendo essa retrospectiva justamente porque esses temas chamaram a atenção. Não à toa essa questão da organicidade, né? Ela revelou no nosso episódio mais ouvido, que foi justamente a sua trajetória. A gente teve um momento que foi falando das trajetórias das pessoas que trabalham conosco no escritório. E foi muito legal, porque eu acho, assim, eu gosto bastante desse episódio, porque eu acho que foi um momento que você abriu um pouco, como você chegou até aqui, né? Então, acho que foi legal para a gente ouvir e ver, olha, olha como que é interessante, né? Os que gostam de bibliografias, acho que... Fruto de muita terapia, essas pessoas aqui, né? Terapia e trabalho. Acho que os meus alunos, os clientes, todo mundo tem muita curiosidade, né? Então, tá aí. Mas aí, foram mais de 100 episódios, temas novos, novos cenários, mais de 600 minutos gravados. Então, eu acho que, de fato, esses resultados... É, e algumas coisas já meio formando um ciclo, né? Então, a gente, por exemplo, a gente tem alguns clientes que já foram nossos convidados aqui e já estão voltando para o segundo, né? Podcast, a gente já foi no podcast desde, acho que um exemplo bom é o Fred Riso, né? Do Baseman, que veio fazer o nosso segundo podcast. Acho que você que entrevistou ele, né? Se não me engano. Foi, foi. Sobre o livro de Sociedade. Então, muito legal, porque justamente é uma mudança legislativa importante, eles têm o sandbox da CVM, né? Sobre esse tema. Então, as coisas todas começam a se conectar, né? Como a gente vê no nosso dia a dia, na verdade. Exato. E é interessante a gente falar tanto desses temas macro, igual a gente falou, né? Do Drex, igual a gente falou da Copy, mas temas que são na prática, do dia a dia, né? Então, quando o Fred veio aqui, foi muito interessante conversar com ele sobre os livros societários, porque é uma mudança recente que a gente tem. O Basement, que é a empresa dele, foi uma das primeiras a fazer o livro societário em branco, que é uma nova, uma novidade, né? Então, foi divertido a gente conversar um pouco com ele. Logo depois, a gente conversou sobre o Drex, que foi quem implementou essas mudanças. Na época, o Alan Turano tinha acabado de sair do Drex, estava aqui com a gente conversando sobre como foi, né? Realizar essas mudanças, como foi sentir o mercado. Então, acaba que a nossa prática do dia a dia do direito societário é muito interessante a gente conseguir falar desses aspectos que, às vezes, passam despercebidos para os clientes, mas que faz parte do nosso trabalho no escritório, né? É, e ter gente do governo, ter gente do mercado, né? Acho que isso tudo da academia, acho que isso tudo enriquece muito o debate. Da mesma forma que foi ter o Thomas e a Maria Fabiana falando sobre o aumento do número de recuperações judiciais no Brasil, né? Eu acho que isso pegou um pouco de surpresa até os especialistas na área, a gente vê tantas empresas reconhecidas e que a gente achava que não teriam tanto problema financeiro entrando com pedidos de recuperação judicial, o caso da Bricana, do Starbucks, né? É, e legal ter o seu Thomas, né? Que estava muito envolvido no próprio, na própria reforma, né? Da legislação, da lei de falências e também a Maria Fabiana que é a nossa grande influência digital aqui do escritório, né? Principal aí da área de recuperação. Não à toa, a didática é invejável. Exato, então ela é um privilégio, né? Ter eles aqui para poder nos ajudar com isso e acho que esse conjunto de episódios, né? Sobre recuperação judicial acho que foi bem legal porque justamente respondeu a uma coisa que as pessoas estavam vendo, né? Então acho que também fez bastante sucesso porque talvez não fosse um tema que estivesse tanto na mídia por si só mas é um tema que as pessoas estavam sentindo, né? Há uma empresa que você gosta e tem uma coisa ou outra que... Acho que as pessoas queriam entender um pouquinho melhor o porquê disso, né? Ou as pessoas que são empresários e estavam vivendo uma situação difícil, né? Em razão dos juros altos, da crise eventualmente também estavam procurando uma saída e às vezes numa explicação desse tipo você consegue perceber olha, não é só a sua empresa são várias empresas no mercado é uma coisa normal uma coisa saudável, né? Que as empresas pensem nisso como uma alternativa Sim É, e é bom lembrar que todos esses episódios eles estão disponíveis no YouTube nas plataformas de áudio, né? Então nossos ouvintes eles podem ir lá e fazer a própria retrospectiva porque a gente sempre procura tentar trazer o tema de uma forma sucinta e a pessoa vai lembrar, né? Olha, aquela época sabe, passando então esse assunto interessante não só os episódios desse ano como todos os outros, né? Então a gente tem eles aí disponível e dá para para os próprios ouvintes relembrarem um pouco do que a gente está falando aqui hoje É, e a gente esse ano também a gente comemorou 100 episódios do PG On Air na verdade do PG Talks e fizemos essa mudança para o PG On Air e a ideia agora é rumo ao infinito nunca mais parar né? Tem sido uma experiência muito boa para todos nós e aí acho que eu queria encerrar um pouco desejando boas festas para você boas festas para todos os nossos ouvintes e só deixando claro que após justamente as festas nós voltamos Os episódios já estão gravados Exato Muito obrigado Boas festas